Olá, hoje nós veremos os sintomas clínicos dos envenenamentos por animais aquáticos e abordagens terapêuticas, algumas facetas desse tema. O Brasil tem 8.500 quilômetros de costa, com vários ambientes. Entre esses ambientes nós temos um ambiente tropical, temperado, inclusive caribenho, na parte norte e nordeste do Brasil, onde existem vários recifes, com uma fauna bem típica. E temos também a maior rede de água doce do mundo. Isso, obviamente, envolve uma série de questões de fauna e de questões de pesquisas, tanto zoológicas como bioquímicas, com essa fauna que, em certa proporção, é peçonhenta. A toxinologia dos animais aquáticos, a estudo dos venenos desses animais que são peçonhentos, se iniciou há algum tempo no Brasil e a Universidade Estadual Paulista, que é a UNESP, foi a primeira universidade do mundo a ministrar uma disciplina de toxinologia de animais aquáticos. Isso quando da criação dos cursos de biologia marinha em São Vicente, cerca de 10 anos, 12 anos atrás. A toxinologia de animais aquáticos necessita de atualização e de conhecimentos e de programa. Atualmente, a transferência desses tópicos de toxinologia de animais aquáticos acontecem mais no campus de Botucatu, da UNESP, em Três Lagoas, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e na UNITAL, na Universidade de Taubaté, onde esse programa de toxinologia continua em desenvolvimento. Existem, na verdade, epidemiologicamente, quer dizer, o que causa acidente, qual animal peçonhento aquático que causa acidente. Vamos inicialmente falar dos animais marinhos. E na minha tese de doutorado, há cerca de quase 20 anos atualmente, realizada em Ubatuba, a gente teve a percepção que 50% dos acidentes por animais aquáticos marinhos são provocados por ouriços do mar e embainistas. Enquanto que 25% são provocados por quinidários, que são as águas-vivas e caravelas, e também 25% por peixes peçonhentos, onde basicamente a gente pode dizer que são bagres e arraias que causam. Então, os grupos principais que seriam de grande interesse para a toxinologia, para o estudo de veneno, são esses, quinidários, peixes peçonhentos e quinodermos. Os quinidários, que é o primeiro grupo, eles têm um mecanismo de agressão com células de defesa, que são chamadas quinidócitos. Dentro de cada quinidócito, existe uma organela com tipo um canivete de mola, uma estrutura de pressão, que dispara quando você encosta nessa célula. E como pode ter milhões dessas células em um único bicho, às vezes a dose de peçonha é muito grande. Essa peçonha é composta de compostos proteicos e a ação basicamente é neurotóxica e proteolítica. Qual o efeito clínico? O que causa essa peçonha? O que acontece com quem encosta em uma água-viva ou em uma caravela? Acontece uma dermatonecrose muito importante, que se manifesta por eritema, que é vermelhidão, edema, que é o inchaço, bolhas e pode inclusive haver úlceras, dependendo do contato com a água-viva. E o mais importante, uma miotoxicidade em musculatura tanto lisa como estriada. O que vai provocar isso? Mialgias. É muito comum o paciente que se acidenta com água-viva sair muita dor da água. E as pessoas acham que ele está assustado, que está nervoso. E na verdade são mialgias provocadas pelo veneno. Ele está com dor muscular mesmo. E o mais importante é a cardiotoxicidade. Porque uma grande dose de peçonha pode lesar o coração, provocar uma toxicidade no coração. O que acontece então? Acontece em arritmias, o coração bate regular, baixa a contratilidade, o coração não consegue dar seu débito cardíaco, quer dizer, egetar o sangue que ele tem que fazer. Isso leva a acúmulo de água no pulmão, insuficiência respiratória, edema agudo pulmonar e por vezes morte. Então a primeira coisa, a gente não tem visto, nunca vimos morte no Brasil. Mas tem aqui águas-vivas que são parentes das águas-vivas da Austrália, do Oceano Índico Pacífico, que provocam mortes. Então probabilidades, possibilidades existem, desde que o acidente seja grande e que a dose de peçonha seja bem elevada. Pode acontecer também hemólise, o que é mais experimental, mas existem pacientes que tiveram insuficiência renal tardia relatada que devem ser investigados. Esses são trabalhos na área que a gente publicou, esse é o primeiro, o mais importante, de 2002, onde a gente começou a instalar um perfil de quais águas-vivas e caravelas que causavam acidentes realmente no Brasil. Esse é de 2002 e depois alguns outros com cubo medusas e recentemente descrevemos a Cia-Batter-Zerupsum, que eu vou falar rapidamente em seguida. Esses são cubo medusas. Bom, entre essas caravelas e águas-vivas, a gente faz uma classificação rápida em termos de classes. A classe cubozoa está dizendo, são essas águas-vivas aí, o corpo dela é um cubo, e desse cubo sai em quatro tentáculos. Essas são as águas-vivas mais perigosas do mundo. A Quironex flecri, que é a Cia-Vasp da Austrália, do Oceano Índico e do Oceano Pacífico, tem centenas de mortes relatadas, é uma dessa espécie, é uma cubo medusa. A outra classe é a classe hidrozoa. A classe hidrozoa tem uma série de pequenas águas-vivas que provocam acidentes no Brasil, mas não são de grande gravidade. A hidrozoa tem ainda uma coisa muito importante, que é a caravela. A caravela não é uma água-viva, ela é um monte de pólipos, que são estruturas desse filo, reunidas cada um com uma finalidade. Então tem a hidrozoa, que é a caravela, as cubozoas, tem a cifozoa, que são as águas-vivas verdadeiras, e a antozoa, que são as anêmonas e corais. E a gente deve lembrar que anêmona e coral também podem envenenar, porque é um quinidário. Então uma cubozoa, cubozoas causam acidentes muito graves, de forma geral, e aí vocês veem acidentes gravíssimos, com alta extensão, e com certeza grandes doses de peçonha, causadas por cubozoa no Brasil. Essa é uma daquelas pequenas águas-vivas que eu falei, essa é a chamada Olíndia Sambaquiense, ela é a que mais causa acidente, ela é amarelinha, é a que mais causa acidente, vamos dizer, do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. Muito mais do que uma caravela, do que uma cubozoa. Essa é, provavelmente, a água-viva que mais causa acidente no Brasil, porque tem mais gente que mora na região do Sudeste Sul. E ela causa pequenos contatos, ela é arredondada, não forma aquelas grandes linhas. Então são contatos meio irregulares, mas extremamente doloroso também, embora não ofereça risco de vida, de morte. E aí são os trabalhos publicados aqui, qualquer coisa de se abate. Esse se abate a exerúpsia que eu citei. É uma água-viva cifosua, chamada Linuschungiculata. Ela não era descrita no Brasil, deve ser invasora, deve estar chegada em água de lastro. E era muito comum no Caribe, na região da Flórida. E a água-viva em si não provoca acidente. Mas as larvas, aqui, plânulas, ficam em suspensão na água e as pessoas colocam roupas de banho e essa plânula fica debaixo da roupa de banho e não consegue sair. E ela dispara, então as lesões são muito típicas. Por isso se abate a exerúpsia, a erupção do traje de banho. Só ocorre debaixo do traje de banho. Então é muito interessante e foi relatado em 2001 pela gente, está aí o trabalho, aquele trabalho que eu mostrei. E hoje já existem centenas de casos no Brasil e cada vez vai aumentar mais. Bom, tem alguém trabalhando com isso? Essa é a questão. Quem trabalha com veneno de quinidário no Brasil? Praticamente ninguém. Existe alguma coisa no campo de São Vicente, esse trabalho que foi feito com uma menina, com uma aluna, Thais Lunardi, e ela fracionou e estudou a composição e avaliou a atividade farmacológica de algumas águas-vivas da clássica Ubozoa, que são aquelas que eu disse. E isso foi o TCC dela. E tem alguns resultados que estão em publicação, mas ainda há muito o que se fazer nessa área, considerando-se a gravidade do acidente. O outro grupo de animais são os equinodermos. Os equinodermos são uricios do mar. Eles são responsáveis por 50, metade dos acidentes, 50%, metade dos acidentes causados em banhistas no Brasil. Então tem uma importância muito grande. Mas a espécie que tem no Brasil, a equinometra locunter, que é o uricio do mar preto, a que é mais comum, quase 90, 95% dos acidentes, se ela tiver peçonha, essa peçonha não entra no acidente inicial, que é basicamente traumático. Então seria necessário um tempo para que essa peçonha fosse injetada e a pessoa pisa e já tira o pé. O banhista pisa e já tira o pé. Então os acidentes que chegam no pronto-socorro no Brasil por uricio do mar, ao contrário de outros lugares onde tem gêneros altamente peçonhenses, como o diadema, por exemplo, aqui no Brasil você pode dizer que 90, 95% dos acidentes, quando chegam no pronto-socorro, não há envenenamento. É traumático. O que é um problema tão grave como... Porque você tem que tirar. Tem que tirar e às vezes é extremamente problemático tirar aqueles grandes espinhos da região plantar. Então os uricios do mar têm estruturas, são redondos, com espículas de carbonato e de cálcio. O gênero diadema que eu falei é bem peçonhento e o grande agente do Brasil é que o nome é Lucunter, desculpa, com Lucunter, que é o uricio do mar preto. Ele está aí representado, o uricio do mar preto, os espículas, vocês vejam que é uma coisa extremamente problemática para pisar e aqui esses pontinhos pretos, na verdade, não são pontos pretos. São grandes pedaços de espícula que entraram na perna da pessoa, no pé da pessoa. Isso é muito comum. Isso chega a ser, assim, a ver 10, 12 por final de semana no pronto-socorro do Batuba. E é um problema sério para a equipe médica porque cada um desses demora uma hora. Quando você tem... Não tem tempo para isso. A equipe é pequena, tem gente chegando infartada, acidentada, atropelada, acidente de carro e isso não tem jeito, tem que tirar. Então, qual é a solução para isso? Isso daqui não é médico. Daí a solução é preventiva. Isso é colocar cartaz onde tem... Que não se faz. E o último grupo de real importância em termos de toxinologia aquática são os peixes peçonhentos. E aí a gente já parte para o conceito que peçonha é neurotóxica e proteolítica. Quer dizer, ela dói, clinicamente dói, e causa necrose, úlcera. Embora existam diferenças na composição da peçonha de diferentes gêneros espécies, o efeito clínico é o mesmo. Isso é fundamental para a gente porque o tratamento vai acabar sendo o mesmo. Tratamento de primeiros socorros. Com maior ou menor gravidade. E tem reflexos, isso tudo tem reflexos no tratamento dos acidentes. O principal grupo de animais, peixes peçonhentos do Brasil são os bagres. São os peixes de couro. Aquele peixe que chama... Catfish, o americano chama de catfish por causa que ele tem bigodinho. Em termos de ambientes marinhos, a família Ariídia é a mais importante. Tem muitos bagres, mas tem muito. O Brasil tem muito bagre. Família diferente de cá, vamos dizer, de cima a baixo do litoral. Os mais importantes são esses. Gêner de Gênesis, que o Caiçara, daquele São Paulo, sabiamente chama de bagre urutu. Quer dizer, que ele sabia que o bicho era venenoso. Tem o Arius, o gênero Arius, o bagre, o cataropis agacise. O cataropis spixi, que é o bagre amarelo, é o mais comum comercialmente. Como ele é consumido, ele provoca muito acidente. Então, tem importância também. A gente tem um trabalho publicado em 2007 no Toxicons sobre acidentes por bagres marinhos com cerca de 150 acidentes e que deixa muito bem estabelecido qual é o perfil desse acidente clínico. Esses são os bagres. Aqui o bagre amarelo, o cataropis spixi, aqui o bagre bandeira e aqui são bagres urutu, que é o Gêner de Gênesis. Vocês vejam que o bagre, o bagre vitima, peixe peçonhento, vitima pescador. Banhista não pisa em peixe peçonhento porque no Brasil não tem centenas de metros de praia que a pessoa anda, passeia, fica lá fazendo bonito como no Taiti, na Polinésia. Aqui andou 30 metros, afundou. Então, não se pisa em peixe peçonhento. Não ocorre acidente por peixe peçonhento em banhista. É pescador e acontece atualmente, de forma interessante, aqui o ferrão, vocês veem que é serrilhado, difícil de sair, ósseo, e o veneno fica em cima do ferrão. Não é oco, não. É o epitélio aqui que tem células peçonhentas. E o que acontece muito hoje em dia é pescadores amadores e pescadores profissionais que pegam pequenos bagres sem valor comercial e atiram na areia. Então, no dia seguinte, a pessoa vai passear, andar de manhã na praia, pega uma armadilha dessa que se transforma exatamente nisso. Então, pisa-se muito em bagres. é pescador e a pessoa que está de férias, está passeando na praia, vai passear de manhã, andar na praia e acaba pisando. Então, longe, o acidente mais comum que acontece por peixe peçonhento, não é um acidente grave, mas pode necrosar e dói muito o veneno. O segundo grupo de animais, peixes peçonhentos, importantes, são as arraias marinhas. Toda arraia que tem ferrão é uma arraia peçonhenta. Mas nem toda arraia tem ferrão. Um monte de espécies, muitas espécies, não tem ferrão. E com isso, então, essas são as mais importantes. Daseatida, rinopterida, miliobatida e hegeminurida. Mais ou menos, bom, a peçonhentos de arraia agora já é muito mais agressiva, muito mais dolorosa, o acidente é muito mais doloroso do que o de bagre. Então, isso pode levar a alteração comportamental da pessoa, necrose, cutânea moderada e dependendo de onde há a ferroada, pode causar o óbito, mas não é o veneno, é o ferrão. Então, os relatos de mortes, o veneno age localmente, assim como o do bagre, não circula para causar um óbito. Então, é importante dizer que, como no, quando essas mortes são relatadas, como algumas que tem impacto na imprensa, tem impacto na imprensa, como recentemente aconteceu com uma pessoa que fazia programas de natureza e morreu com uma ferroada de arraia, é que a ferroada acaba sendo em área nobre, no tórax, no coração, no pulmão, e aí é a ferroada que mata, porque o veneno é local, normalmente é na perna e isso não vai matar a pessoa. Mas, se pegar na área cardíaca, ele tem efeito cardiotóxico e pode levar ao mesmo problema que nós vimos nas águas vivas. A gente tem algumas diferenças entre o veneno de arraia marinha e fluvial, as arraias fluviais são um problema muito sério hoje no Brasil, porque estão se expandindo e elas têm uma necrose, provocam muito mais necroses do que as arraias marinhas. Aí são as arraias marinhas da ziatídea, ali rinopterídea, aqui, ali giminurídea e aqui miliobatídea, aqui a arraia pintada, todas com ferrão na cauda, ferrão da arraia na cauda. E eles chicoteiam. Esses ferrões, vocês viram que é retrocerrilhado, extremamente difícil de retirar quando penetra, mas esse ferrão aqui está assim, descarregado, porque sem o epitélio em cima com as células venenosas, as peçonhentas, ele não envenena ninguém, ele machuca. Então esse ferrão, que é um ferrão retirado há algum tempo da arraia, só mostra a estrutura óssea de penetração, mas para estar carregado ele tem que estar com esse muco escuro em cima. Bom, acidentes são comuns, aí são acidentes com lacerações, uma arraia marinha da família da Asiatida, e aqui trabalha, tem muitos trabalhos na área, a maior parte deles realizados no Instituto Butantan, com a doutora Cátia, Barbaro, tem agora algumas coisas novas, já está se descobrindo em aluronidase, lá no grupo de Goiânia, quer dizer, é realmente, tem uma concentração muito grande de aluronidase que vai levar à necrose, então tudo isso vai, o que se vê clinicamente acaba se comprovando no laboratório, porque esse é o caminho. Primeiro você vai ver o que está acontecendo e depois você comprova isso e abre um leque de opções de estudo para as pessoas que estão fazendo estudos experimentais. Outro grupo é a talassofrina, que é o peixe sapo, é o nikim, muito comum no nordeste e no norte, em áreas de estuário, aqui na região sudeste sul é mais difícil, mas é um peixe que provoca muito acidente em pescador no norte e no nordeste, tem várias espécies de talassofrina, o mais importante é o talassofrina na terere, que é bem estudado no Instituto Butantan pela doutora Mônica Lopes Ferreira e nós temos aqui que o peixe sapo também tem essa coisa que nós falamos, é neurotóxico, dói e pode provocar necrose, mas não é um acidente tão grave clinicamente, mas é um belo modelo de estudo e vem sendo bem empregado no estudo de venenos de peixes, de pensões de peixes. Então é um acidente comparado com o do bagre, bem doloroso e pode necrosar. O peixe sapo, então, é esse daí, é o nikim, aqui ele é, interessantemente, o mais avançado sistema de envenenamento que existe em todos os peixes peçonhentos, porque ele tem uma glândula, que vocês estão vendo aqui, e o espículo é oca, tem duas espículas aqui e mais duas aqui, na região pré-opercular. São quatro espículas e com glândulas, então ele injeta veneno, como se fosse uma cobra, um escorpião. Então é um bicho diferente dos outros, porque normalmente o sistema de envenenamento dos peixes é bem rudimentar, no caso, não, é bem avançado. Mas é um envenenamento moderado, que não tem a gravidade de alguns outros peixes. Mas é interessante que se saiba que ele é muito comum no Nordeste, que pode causar problemas. Esse é o grupo de peixes mais venenosos que existe no Brasil e no mundo. O gênero que nós temos no Brasil é a família escorpenídea. A família escorpenídea compreende o peixe pedra australiano, que é sinanceia o gênero, que é um peixe que comprovadamente provoca a morte no ocidente. O peixe-leão que está invadindo toda a região do Caribe, agora era um peixe do Indo-Pacífico, peçonhento, bonito, de aquário, se põe muito em aquário. Aqui no Butantã a gente viu muito acidente em aquarista para o peixe-leão, porque criava o peixe-leão. Agora, houve uma invasão desses peixes a partir dos Estados Unidos, da América, e esses peixes estão descendo, já estão na Colômbia, e a expectativa é que isso chegue no Brasil. Então, é interessante saber. Mas o gênero que tem no Brasil, reconhecidamente, é o gênero escorpena, que é o Mangangalma uniquim de pedra. Ele é comum em todo o litoral brasileiro, especialmente o Plumieri, são acidentes extremamente graves, porque agora a gente está falando de envenenamento sistêmico, e não mais local. Então, em teoria, uma grande dose dessa peçonha pode matar uma pessoa. O gênero pteróis é o peixe-leão, o peixe-zebra, e o gênero sinanceia é o peixe-pedra. O peixe-escorpião provoca dor em 60 a 90 minutos, que é muito intensa, ela causa alteração comportamental, a pessoa bate cabeça na parede, rola no chão, assume posição fetal, é uma das dores mais violentas que tem em termos de envenenamento. E pode, então, causar fenômenos sistêmicos, porque esse veneno é realmente sistêmico, isso tem que ser estudado. Em teoria, um bicho desse pode matar uma pessoa. O que acontece, então? Náusea, vômito e sudorese, convulsões, porque náusea, vômito e sudorese poderia ser da dor, associado ao estresse da dor, mas não convulsão, paralisia respiratória e choque neurogênico. É a ação do veneno, eu já vi acidentado com alucinação, então é um envenenamento extremamente perigoso e um peixe relativamente comum, que vem muito em arrasto de camarão. Então, esse peixe é um peixe que tem que ser olhado com cuidado e que tem que ser feito os estudos no sentido tanto da neutralização do veneno, como também do conhecimento dessa peçonha. E aí, o peixe escorpião, que é o mangangá, nikim, aqui, o veneno, a peçonha desses peixes fica aqui. Os raios da nadadeira são sulcados e nesse sulco ficam células de peçonha. A gente tem estudado ele, queria que fosse mais, eu gostaria que fosse mais, é um belo objeto de estudo, mas nós temos aqui alguma coisa com a clínica do acidente por Scorpion Fish, que é de 2003, eram, na época, cerca de 23 acidentes, hoje a gente tem mais que isso, acidentes graves, sempre. Aqui também é um acidente bem importante, que é esse que eu disse, que a pessoa entrou em alucinação, teve uma série de problemas, foi descrito também. E aí, os peixes corpiões usados como alimento, é um peixe com uma carne boa, semelhante a garopa, então, o pescador vai, mesmo arriscando, tem medo, mas arrisca pegar esses peixes. Aqui é um acidente num pescador bem recente, com edema só, mas, assim, a dor, a dramaticidade desse acidente não aparece numa fotografia. Então, o que você tem ali é edema só. é um peixe perigoso. Bom, outro peixe que é interessante, que se sabe, que já não é mais peçonhento, e sim venenoso, porque ele não injeta veneno, ou a ingestão do veneno é passiva pelo ser humano, é o baiacu. E o baiacu, ele tem um problema sério, porque existem muitos pescadores que gostam muito da carne desse peixe. existe ainda a questão do sashimi, as pessoas de descendência japonesa também gostam muito da carne do baiacu, e o baiacu é um peixe que é venenoso, muito venenoso. Ele concentra, que não produz, ele tira de bactérias e concentra uma peçonha chamada, um veneno chamado tetrodotoxina, um veneno potentíssimo, um neurotoxina, que pode matar a pessoa por paralisia. Então, existem alguns estudos mostrando que esse baiacu, que é um baiacu amarelo, verde, chamado baiacu arara, tem menos tetrodotoxina, o risco é menor, esse que é o mais consumido. Mas esses pintados, assim, que é o baiacupinima, que é do gênero esferóides, são um perigo muito grande e eles são consumidos com frequência no litoral brasileiro. Não está aqui, mas no ano passado a gente publicou cerca de 30 acidentes para o baiacu com 4 mortes. Então, tem gente morrendo de comer baiacu por causa da tetrodotoxina e os nossos tem também, como os outros. Só que o gênero esferóides, que é esse pintado, é o que tem mais, é um problema mais sério. A tetrodotoxina, então, o que eu disse, bloqueia canais de sódio e leva a uma paralisia progressiva que pode levar a pessoa ao óbito, especialmente se ele não tiver assistência ventilatória, mecânica e outros recursos que preservam a vida nessas condições. por animais fluviais, a gente tem a maior rede de água doce do mundo e as bacias são Amazonas, Prata, Tocantins, Araguaia, São Francisco, tem muita água doce no Brasil. Até 95 não existia nada, marinho existe, mas marinho, estudo sobre animais marinhos, existe na Austrália, que se importa muito com isso, existe nos Estados Unidos, existe em vários lugares, em alguns lugares da Europa. Agora, a água doce, o sistema fluvial da América do Sul não tem estudos. Ele não tem estudos, não tinha estudos, até 95 não havia nada. E aí a gente começou a trabalhar nessa área e a gente tem, inclusive com acidente de trabalho, se dando a vida dos pescadores. E o que nós, os pescadores, aqui são colônias ao longo do Rio Tietê, pouca gente sabe disso, tem muita colônia de pescadores no Rio Tietê, até ele entrar no Rio Paraná, no estado de São Paulo. Você tem alguns bichos interessantes, tem esponjas que ficam fixas em galhos e que liberam espículas na água que provocam dermatites muito importantes. Isso são as chamadas lagoas de coceira do Cerrado ou os igarapés, igarapés de coceira na Amazônia. E isso causa lesões interessantes. Essa pessoa nada num lugar desse. Essas espículas que vocês estão vendo aqui em grande aumento penetram. e causam essas dermatites no corpo todo da pessoa. Isso é muito comum na região amazônica e merece mais estudos. Em relação aos peixes peçonhentos, nós temos o mesmo perfil do mar, bagre e arraia. Então, como é igual, bagre e mandi só muda a família. A primelodídea, que é o mandi, todo mundo sabe o que é mandi, causa um envenenamento muito parecido com o dos bagres, tanto nos rios e lagos como nos ambientes marinhos. Bagres e mandi são os maiores responsáveis por acidentes por peixes peçonhentos. Tem alguma coisa publicada sobre mandi. Mandi é um bagre, é um bagre de água doce com o mesmo sistema de envenenamento. Está aqui os ferrões, que são aqui, dois peitorais e um dorsal. E o veneno flui a partir do momento que o ferrão entra. Dói muito, leva a alterações comportamentais, pode dar infecção secundária, como aqui, por exemplo, a mãe de Zipela, já lhe deu uma lesão recente e o mandi com o seu ferrão. As arraias fluviais são arraias que só existem na América do Sul. Não existe arraia de água doce em outro local que não na América do Sul. e no Brasil elas sempre estiveram presentes na região amazônica, no Pantanal, e dali do Pantanal elas desciam pelo Rio Paraguai até Argentina, Uruguai, isso há milhões de anos. Mas não havia no Rio Paraná e no Tietê, porque havia uma barreira natural que era as sete quedas e não permitia a subida dessas arraias. Quando foi feito Itaipu, cobriu as sete quedas e as arraias começaram a subir. Hoje, em 2005, nós relatamos a chegada dessas arraias, no Rio Tietê. E elas já estão descendo, já desceram cerca de 100 quilômetros no Rio Tietê e vão chegar no Rio Tietê inteiro. Inclusive, um outro problema muito sério em relação a essas arraias é que elas devem continuar. Vão para Minas Gerais, elas vão colonizar todo o Brasil, porque ela não tem predador, ela é vivípara e causa um acidente extremamente grave. A gente viu lá atrás que tem muita enzima no veneno. Então, não há perroada de arraia fluvial que não cause úlcera. e às vezes os úlceras que impedem o trabalho e caem num conceito que eu sempre falo, que morbidade não é tão importante como, mas morbidade é um problema muito sério. A doença é um problema sério para um pescador que vive disso. Enquanto que a mortalidade é uma coisa, não tem morte, não tem visto morte, embora possa acontecer por infecção secundária, não tem visto. Mas não é esse o problema. Se um pescador fica um mês sem trabalhar, ele não sustenta a família. Se ele estiver longe de centros onde existem sistemas de segurança de trabalho, ele não sustenta a família. Então, isso é um problema muito sério, a doença. E a arraia fluvial deixa a pessoa doente. A família apotamotrigonídea, a arraia fluvial, tem vários gêneros. essa apotamotrigonmotoro tem em todos os rios, seja na Amazônia, no Pantanal, em São Paulo, onde for, tem. A falcunere é aqui na região, a gente tem estudado muito em um ponto entre três lagoas, na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, entre três lagoas e Castilho, é o ponto nosso de estudo lá. E tem várias espécies, aqui, relato da presença no Rio TT. Isso foi quando elas entraram no Rio TT. Então, em franca expansão, ficam enterradas na areia, são áreas represadas, que são usadas para lazer. Então, é uma questão de tempo para começarem os acidentes com esse bicho. As arraias fluviais, elas têm um mecanismo de envenenamento extremamente semelhante aos causados por arraias marinhas, mas com mais enzimas, a hialuronidase. Então, sempre há necrose. Não há acidente por arraia fluvial que não provoque necrose. Isso causa doença. E doença é um problema muito sério para esses pescadores. Esse, então, é o trabalho original da época, o inicial da época, com 84 envenenamentos. A gente já viu muito mais que isso. Mas foi interessante porque foi a primeira vez que se levantou o coelho. O coelho hoje está correndo solto, mas naquela época ele estava escondidinho. Então, isso causa acidente mesmo e tem que ser cuidado com atenção porque impossibilita a pessoa de trabalhar. Esses são grupos de alunos da Faculdade de Medicina de Botucatu e da Biologia que trabalham com arraias fluviais nesse ponto que eu acabei de citar e aqui mostram um ferrão bem, um ferrão carregado que está escuro. E esses bichos são muito comuns lá e a gente trabalha tanto na questão da peçonha como no comportamento e acidentes em humanos, acompanha acidentes em humanos e tentando fazer um trabalho de conscientização com os pescadores uma vez que esse bicho é novo lá. isso é um problema. Eles nem sabem direito o que é isso. Tão pouco tempo que está instalado lá e isso em teoria predispõe a acidentes. Esse é um folheto que a gente fez lá na região com apoio da Itaipu multinacional, binacional que na verdade é a culpada e com isso a gente tenta orientar os pescadores e a população em relação ao que são as arraias ali no local. São arraias fluviais, é um bicho muito bonito essa é a Motoro que é a mais comum no Brasil todo e essa daqui é a Falkneri são as duas que a gente trabalha mais ali mostrando como é que elas ficam e isso mostra como você pode pisar com facilidade isso é muito comum na região do Araguaia na região da Amazônia no Pantanal acidente em arraia enterrada dessa forma você vai atravessar o rio Queiraso pisa e toma uma ferroada e a referroada é um reflexo esse bicho não ataca se defende. Os ferrões vocês vejam aí a cauda é bem mais grossa a pancada é mais forte então o veneno vai mais fundo os trabalhos que a gente tem com a raia fluvial bom esses são então os grupos de animais que eu julgo mais importante no sentido de se conhecer em termos de acidentes humanos no Brasil então são quinidários 25% quinodermas 25% já não é tão envenenamento é mais traumático e os peixes peçonhentos que eu julgo creio no modo de pensar que é a forma mais importante que é o vamos dizer o segmento mais importante dos acidentes no Brasil a partir disso dessa clínica que eu mostrei nós desenvolvemos um algoritmo que tem sido divulgado pelo Ministério da Saúde tem em alguns folhetos que a gente distribui para pescador para banhista tem campanha de conscientização e esse algoritmo aqui ele oferece as medidas de primeiro socorro porque lembre não existe soro nenhum desses venenos tem antídoto então o que você pode fazer são medidas de primeiro socorro tentar controlar a dor tentar controlar a necose lavar bem quando a úlcera está instalada então são medidas de primeiro socorro essas medidas de primeiro socorro podem ser aplicadas por qualquer cidadão isso não é médico então eu ofereço esse algoritmo para que as pessoas carreguem em folhetos ou tem online é fácil conseguir online e quando vão para quando elas forem para áreas onde esses acidentes acontecem podem acontecer esses acidentes tenham isso em mãos porque é muito vantajoso então ferimentos os ferimentos em ponto quer dizer um furinho o furo ferimento pontiforme ferrão está no local 80 por 90 100% de chance de ser um bagre porque o ferrão quebra com facilidade espículas presentes escuras eu acabei de mostrar isso são os oriços do mar ferimento com ponto com espículas raramente que às vezes só o furo doendo muito são aqueles peixes venenosos escorpião e o peixe sapo erupção vermelhidão irritação cutânea dor inchaço placas compridas com parecendo urticária água viva caravela como eu mostrei lá para vocês ferimentos lacerados quer dizer lacerados quer dizer o que? rasgou ferimento que rasga o local tem borda pálida está doendo muito fragmento de ferrão arraia bagre considerar animais peçonhentos peixe peçonhentos e laceração simples se pegar uma mordida de moreia uma mordida de tubarão uma coisa dessa lacera rasga mas não tem uma dor desproporcional machucada qual é o grande segredo de saber que peixe peçonhento pegou? a dor é desproporcional se você tem um furinho vai doer uma hora duas não pode doer doze horas então o segredo da gente isolar os venenos saber que foi uma peçonhenta é esse então a partir dessa clínica que é a ideia essa é a clínica dá para reconhecer isso não precisa nem de ser médico que paramédica faz isso reconhece a clínica vem a um número tá desse número a gente parte para tratamentos de primeiros socorros por exemplo vocês vejam aqui um quer dizer bichos peçonhentos tá vendo? um no bicho peçonhento é fundamental principalmente no peixe imergir em água quente porque a água quente provoca um efeito anestésico muito grande talvez porque o veneno é vasoconstritor e a água quente abre o vaso tanto que quando você tira a mão da água quente volta a doer então imersão em água quente por 30 a 90 minutos uma água tolerável cerca de 50 graus infiltração anestésica local pode ser tentada retirar espículas ou fragmentos de ferrão ou epitélio e lavar o lugar principalmente nos lacerados tá doendo continuou tal eu acho sempre sábio no caso de acidente por peixe ou isso fazer um exame radiológico para ver se não ficou um fragmento é muito comum ficar pedaço de fragmento de ferrão de peixe e a profilaxia de tétano se ele não estiver vacinado no segundo caso que são aquelas erupções são as águas vivas de caravelas lavar o local fazer compressa com água do mar gelada duas mancadas primeiro porque gelada é o contrário do peixe água gelada tem um efeito muito importante para tirar a dor de água viva de caravela como primeiro socorro e água do mar por quê porque a água do mar tem o mesmo pH existem várias células de quinidários que ficam ali e ainda não dispararam então quando você passa água doce você dispara aquelas umas que não dispararam ainda e aumenta o envenenamento então tem que ser água do mar gelada e banhos de vinagre também servem para inativar vocês vejam que nada funciona em relação ao veneno são medidas sintomáticas para tirar a dor para impedir a célula de disparar mas tem um bom efeito principalmente nos acidentes no Brasil onde a maioria absoluta é por água viva pequena aquela que eu mostrei e isso controla bem o terceiro medida é um acidente tipo uma mordida de moreia uma mordida de tubarão um machucado na água isso tudo ferimento lacerado você tem que lavar muito explorar para ver se não tem fragmento pedaço de ferrão essas coisas prevenir o tétano sempre e se houver ferimento lacerado com grandes perdas de tecido machucado mesmo no meu modo de ver é fundamental o uso de antibiótico porque já está infeccionado ferimentos aquáticos em ambientes aquáticos são muito comum é muito comum que se instale a infecção e essas infecções bacterianas e fúngicas podem ser muito graves então ferimento lacerado mordida de peixe uma coisa assim ou vamos lá no coral se cortou no coral eu entro com antibiótico aqui esses dois aqui eu acho que já é uma uma conduta médica teria que ter um médico para supervisionar mas aqui tudo são medidas que você pode fazer na praia com equipes de saúde então esse é o tratamento atual que se deve fazer e aí para a gente encerrar quais são os pontos de atuação atualmente nessa área primeiro é identificação e sistemática eu não sei quais são os bichos eu conheço os bichos mas era necessário que se estudasse por exemplo quais são as espécies de peixe corpião que tem no Brasil tem muitas tem muitas cada dia aparece um diferente então isso vale a pena porque é um peixe como eu mostrei para vocês isso pode até causar óbito e de uriço do mar e de bagres vamos dizer mandiz em água doce então tudo isso daí merece atenção na identificação e na sistemática porque será utilizado no futuro para 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 que a gente saiba quais são os agentes desses envenenamentos a história natural desses animais onde fica o peixe escorpião porque que o peixe escorpião vermelho que é uma espécie fica na rede de camarão e o preto fica você só pega na linha no anzol no caniço quando você está pescando garopa então tudo isso daí era importante que se soubesse para fazer prevenção é outro faceta que é a relativa aula de a nossa conversa de hoje é a toxinologia de venenos e peçonhas quer dizer vamos estudar essas peçonhas o que é que tem mostrei um monte aqui é um campo amplo ligado à farmacologia e provavelmente com interesses comerciais porque existem potenciais drogas terapêuticas no meio dessas peçonhas a epidemiologia dos acidentes também é uma área de atuação ampla é importante que é como eu mostrei para vocês uma proporção do que acontece no mar precisa ver isso no rio então isso existe as medidas de primeiro socorro que eu mostrei e também a prevenção e educação ambiental como eu mostrei claramente na questão da entrada das arraias no estado de São Paulo então tem muito a se fazer e eu creio que quanto mais as pessoas forem se dirigindo se direcionando para essa área mais vantagens nós vamos ter porque existem muitos animais nessas condições animais peçonhentos aquáticos e existem muitas pessoas que se acidentam então quando isso houver essa percepção eu creio que o estímulo para esse tipo de estudo vai ser maior e todo mundo não só a comunidade científica todo mundo vai sair ganhando com isso vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.